Oi, oi, primo, tudo bem? Eu tô aqui com ela, minha mãe. O que é seu celular, hein, mãe? A gente vai fazer a trend dela avaliar uns caras que eu já peguei esse ano, já fiquei, peguei muito feio. E é isso, vamos lá. Eu vou começar por esse daqui. Não, vou deixar ele pra depois. Esse daqui. Você não conhece ele? Não. Quatro. Quatro. É, ele não é bonito e ele é chato. Então ele é um quatro pra menos. Diria um dois. Ah, ele é muito chato. Esse daqui, que é gringo. É bonito esse aí? Ele é muito bonito. Não só que é gringo, mas é que ele é bonito. Não, ele é gringo e bonito. E aí? Sete. Sete. Mas ele é um babaca. Eu achei esse cara falando babaca comigo, ó. Tá vendo? Nem sempre a beleza exterior, né? Esse aqui, que é lindo. É, esse vale um... Oito, nove, nove. Nove. Ele é um nove, mas eu descobri coisas horríveis dele. Ixi, então caiu pro três, né? Vim que foi só um negocinho. Tá vendo? Beleza também. É, não se apanha mesmo, às vezes, viu, gente? Não se apanha mesmo. Já dizia minha avó. Beleza. Agora eu vou falar desse aqui, esse aqui. Eu amo ele. Eu amo ele. Não, é legal. Ele é tudo. Ele é legal, bonzinho. É bonitinho. É bonitinho. Quanto? Ah, pode ser... Não, essa foto... Não tem foto melhor de orelha. Essa foto tá... Ele não é a pessoa mais fotogênica que tem. Ah, pode ser cinco. Cinco, vai. Tá, cinco. E ele é muito legal. Não vale isso, então. É. Entendeu? Beleza interna. Interna. Interna, beleza interna, dez. Tem uns que eu amo que eu não vou colocar aqui, mas esse eu amo. Esse daqui, que também é legal, mas, tipo, depende do dia. Mas ele é... Nossa Senhora, um gato. É. Nossa. Esse é... Esse é bonito mesmo. Esse é gato. Sorriso bonito, tudo bonito. Ah, e ele é lindo. É. Mas... Ah, esse vai dez. Ele é dez. Esse é dez. Ele não tem jeito. Ah, esse é dez. E ele é legal também, né? Ele é. Então... Ah, tipo, depende do dia. Ué. Esse daqui, que é gringo também. Tá acabando tempo, um oito. Ah, esse pode ser oito. Oito. Ele é enorme. Lindo. Uhum. Mas um... Babaca? Uol. Uhum. Esse daqui, que é muito legal. Eu fiquei com ele no carnaval, mas, tipo, é engraçado essa história, inclusive, né? É. Ah, pode ser oito também. Oito, tá. Ele é bonito, mas, sei lá, não rolou. É. Aham. Nossa, mano. Que cusca. Nossa. Isso, gente. Sério que tenham gostado. Isso é enorme. Passada. Minha filha, vamos avaliar. Tchau. Tchau.